Oi gente, eu venho aqui hoje para mostrar essa que é com certeza a maior caixa que eu já recebi na história desse canal. Eu vou ter muita dificuldade de mostrar para vocês o tamanho disso aqui. Vocês, ó, podem ouvir um pouquinho o estrondo que faz quando eu chacoalho. Eu não tenho balança, eu não sei quanto que isso aqui pesa, mas eu comparo com o peso da minha cachorrinha que tem 8 quilos. Eu não tenho como mostrar isso tudo de uma vez, eu só devo dizer que isso aqui foi enviado pela Amazon. Deixa eu girar aqui porque tá difícil. Isso aqui foi enviado pela Amazon em razão das comemorações do dia 23 de abril, que é o dia mundial do livro. Que tem essa data, não é à toa, foi o dia de nascimento de Shakespeare, que coincidiu com o dia de morte de Miguel de Cervantes. Então é comemorado já em muitos países. E as livrarias, elas não são bestas, né? Eles não ficam me mandando isso aqui só porque eles são legais, mas é porque eles querem que eu mostre e tal para vocês. E falem, gente, eu não tenho o que fazer com isso aqui. E querem que eu fale que tá tendo também, durante essa semana, promoções que são realmente muito legais pra comemorar o dia mundial do livro. E eu acho que o que tem de destaque mais interessante que eu anotei, que realmente todo mundo gosta disso, é o código para frete grátis, pra comprar livros. Quem não gosta de frete grátis, às vezes sai tão caro, né, dependendo do lugar do Brasil que você mora. Então aqui embaixo tá o código, né, aqui na descrição, você clica, tal, e usa o código. Tem outras coisas também, tem livros com 80% de desconto, não todos, né, mas ofertas selecionadas com até 80%, desconto progressivo para livros importados, descontos também em e-books, se você gosta de ler no Kindle. O que mais? Ah, também tá tendo justamente hoje, na terça-feira, o que eles chamam de Terça Tech, que é desconto de até 40% em eletrônicos. É claro que não é a loja inteira, mas eles têm umas ofertas selecionadas lá de até 40% em eletrônico, tipo celular, computador, sabe, coisa legal. Enfim, mas vamos ao que interessa, porque eu sei que vocês estão bem curiosos, e, ai, eu já ouvi de tudo, né, tem gente que fala, Ai, essas livrarias só gostam de ficar dando presente para youtuber, e desconto que é bom, de verdade, eles não dão para a gente. Tá, eu até entendo, é verdade, eles dão bastante coisa para youtuber, porque a gente fala com muita gente, com muitas pessoas ao mesmo tempo, mas, pelo menos, nesse canal existe uma certa vantagem. Os livros que eu recebo, vocês também recebem, seja com resenha da minha parte, porque é uma maneira que eu tô fazendo, tô presenteando um pouco do livro para vocês, e seja ganhando mesmo, porque vocês vão ver que boa parte dos livros que tem aqui dentro, olha que coisa insana, gente, olha o tamanho dessa caixa, assim, na câmera. Alguns, aliás, a maioria dos livros que estão aqui, a maioria das coisinhas que estão aqui, vão acabar entrando para sorteio, então, literalmente, tudo que eu ganho, vocês acabam ganhando também. Então, vamos abrir, eu não tô encontrando, assim, anatomia, dinamismo para abrir e mostrar, eu quero mostrar a caixa inteira, mas eu gravo com tripé. Em primeiro lugar, são livros, a grande maioria deles são lançamentos. Então, a gente tem esse Doze Heróis, o livro que inspirou o filme, nunca ouviu falar desse filme, mas eu estou vendo que tem o Hemsworth aqui, eu não sei qual dos dois irmãos, que eu não sei de cor, mas é o Thor, gente, é se tem o Thor, é um filme bom, né? Embora não seja muito chegado em livros de guerra, filmes de guerra e tal, mas eles não são bestas, né? Eles colocam o Thor na capa e tudo fica o máximo. Doze Heróis reconstitui, com uma pesquisa de fôlego e texto à altura do melhor thriller, a dramática história de um pequeno grupo de soldados das Forças Especiais norte-americanas que entrou secretamente no Afeganistão depois do 11 de setembro e avançou cavalgando para a guerra contra o Talibã. Então, é isso, soldados americanos armados até os dentes, combatendo terroristas. É disso que se trata o livro, se você gosta do gênero, pode ser uma boa sugestão. Tem livro de tudo que é gênero aqui. Esse aqui também inspirou um filme, também com atores que eu adoro, a Alicia Vikander, que eu conheço não só do Tomb Raider, mas também, principalmente, por causa da adaptação de Anna Karenina, aquela que eu adoro, que é com a Keira Knightley. Recomendo que você assista urgentemente, depois é óbvio de ter lido o livro. E tem o James McAvoy, que eu também adoro, que já fez reparação, coincidentemente, também fazendo par com a Keira Knightley. Eu já disse que eu adoro a Keira Knightley, eu acho que ela só faz filme bom. E submersão é uma espécie de suspense? Ó, essa é a sobrecapa, né? A jacket? Na costa da África, em um banheiro sem janelas, o inglês James Moore é mantido refém por combatentes jihadistas. Há milhares de quilômetros, no mar da Groenlândia, Daniele Flinders, uma biomatemática de ascendência francesa, se prepara para descer com um submergível até o solo oceânico. Ambos são atraídos pelas lembranças do Natal do ano anterior para um hotel na costa do Atlântico, um encontro ao acaso, que resultou num intenso romance. Então, é isso. São os dois aqui, que estão em circunstâncias bem diferentes, são duas pessoas muito diferentes, mas que tiveram amor no passado e vão se reencontrar. Esse aqui eu leria. O outro lá de guerra, eu acho um pouco cansativo. Eu não gosto, não gosto de coisa de guerra, gente. Mesmo as guerras que todo mundo adora, né? Segunda Guerra, esses filmes, assim, eu não gosto, nunca gostei. Mas, enfim, é questão de gosto. Vamos continuando aqui a coisa que não para. A gente tem... Ai, vocês não acreditam? Caiu, é óbvio que caiu essa caixona no chão. Deixa eu ver se está tudo bem. Voltei. Felizmente está tudo bem. A caixa era colchoada com plástico bolha, então está tudo inteiro. Ainda bem. Eu vou deixar por segurança aqui na frente, né? Porque não dá mais para deixar aqui do meu lado. Isso aqui é muito grande. A minha bancada, ela é estreita, vai acabar caindo de novo. Prosseguindo, dos livros que tinham lá dentro, muitos gêneros diferentes, como eu comentei, a gente tem aqui O Sol na Cabeça, do Giovanni Martins, que eu já falei sobre ele no meu último book haul. Esse menino é um morador do Morro do Vidigal, que é nascido em Bangu e que mora no Vidigal, que escreveu contos... Não são autobiográficos, porque eu já li vários desses contos. Tem várias vozes diferentes, vários tipos de personagens diferentes. No entanto, falam da realidade dele de morador do Morro, no Rio de Janeiro, e ele está sendo considerado uma revelação da literatura brasileira contemporânea. Esse livro já foi vendido para muitos e muitos países. Vai ser traduzido para diversos idiomas. Eu adorei, né? Mas agora eu tenho dois, o que significa que eu vou sortear. Aí, passeando ainda entre os gêneros, um completamente diferente, a gente tem o Despertar, da Nina Lane, que é do selo paralela da Companhia das Letras, que tem, olha só, aqui atrás tem um aviso, conteúdo adulto. Eu achei que fosse só um romance, né? Uma história de amor, meio mais recatada, né? Mas aí eu abri genericamente, assim, qualquer página, e as coisas que eu li não eram brincadeiras, gente? Isso aqui é realmente conteúdo adulto mesmo. É aquele chamado soft porn, né? Que é o pornô suave. Embora não seja assim tão suave, não é pesado, né? Como o pornô que a gente tem por aí. É claramente o público-alvo são mulheres, né? Bom, a própria capa já indica tudo. Prosseguindo, nós temos... Esse aqui eu achei muito interessante. É do selo seguinte, que também é da Companhia das Letras, mas não é uma história de ficção. Ele se chama Cartas Secretas Jamais Enviadas. É uma compilação da Emily Trunco. Emily Trunco, que tem um projeto na internet. Ela começou com um Tumblr, em que ela publicava cartas dela mesma, que eram desabafos. Cartas que ela escreveu para pessoas próximas, para parentes, pessoas de quem ela gostava, tudo. E que ela escrevia em forma de desabafo, e resolveu jogar lá, anonimamente, num Tumblr. De repente, as pessoas começaram a contribuir, e mandar várias cartas, e ela compilou as mais bonitas, emocionantes. Aqui tem todo tipo de cartas que vocês podem imaginar. Tem cartas que as pessoas escrevem, como se estivessem escrevendo para parentes que já se foram. Tem cartas que pessoas que sofreram abuso ou maus-tratos escrevem para os seus agressores. Tem cartas de amor secreto, de pessoas que não têm coragem de se declarar. Ela selecionou realmente as histórias mais bonitas, mais emocionantes. Muito bonitinho, eu gostei mesmo. Cartas de amor... Não, cartas secretas jamais enviadas, é o nome do livro. Continuando, que ainda tem muita coisa para mostrar. A gente tem Um Cavaleiro em Moscou, um livro que eu já resenhei aqui no canal, que é legal pra caramba. É mais o meu tipo de romance. O autor americano chama Amor Tolles, a editora intrínseca. E ele conta a história de um antigo nobre russo, que depois da Revolução Comunista, em 1917, começa a passar perigo, né? Porque muitos nobres foram executados. E ele acabou, por uma série de circunstâncias, virando prisioneiro dentro de um hotel. Um hotel bem na capital, bem no centro do poder, lá em Moscou. E ele passa décadas dentro desse hotel. E dessa maneira, o autor não só conta a história desse personagem, mas também conta a história da Rússia, durante todas essas primeiras décadas da Revolução Comunista. Muito, muito, muito interessante. Muito inteligente o livro. Prosseguindo, a gente tem da editora Universo dos Livros, Além da Magia, da Tahere Maffi. Vamos ver do que se trata essa história. Parece ser uma história jovem. Agora, enquanto a nossa jovem Alice está dormindo, vamos analisar rapidamente alguns detalhes importantes. Primeiro, a magia de Farenwood não requer aquelas varinhas e poções que você talvez conheça. Nada de encantos, não, não. Farenwood era, para explicar de forma simples, uma terra rica em recursos naturais. E os recursos naturais mais importantes eram cor e magia. Era um vilarejo muito pequenininho e muito antigo no interior de Fennelskine. E ninguém jamais ia a Fennelskine. Uma pena, na verdade, porque o lugar é uma graça no verão. O povo de Farenwood era muito reservado, colhia as cores e a magia no ar e na terra e havia criado todo um sistema financeiro com base nesses recursos. Há muito a ser dito sobre a história e a geografia de Farenwood, mas eu não vou contar mais do que isso, porque poderia estragar a nossa história cedo demais. Então, é uma história sobre magia, se passa num povoado aí, meio que encantado. bonitinho, parece fofo, gostei. Parece fofo, para quem curte, né? E aí a gente tem também duas, duas obras de HQ, daquela editora nova, Pipoca e Nankin, que lança uns HQs lindos. Olha só, aqui a gente tem Conto de Areia, do Jim Hanson. E esse aqui, bom, esse aqui realmente não é o meu gênero de HQ. que se chama A Mulher... Não, Marada, A Mulher Lobo. São a reunião de três histórias sobre essa guerreira aqui, essa guerreira que está sempre seminua. Isso é muita coisa para moleque, né, gente? Olha isso. É, enfim, tudo é uma história de fantasia. Eu não duvido nada que seja um universo muito rico, bem construído e tudo mais. Mas, na minha opinião, é sempre só uma desculpa para ficar mostrando a bonitona aqui, e a Marada, a Mulher Lobo, sempre seminua lutando com arco e flecha e pouquíssimas roupas, porque é muito natural, né, porque se você está guerreando, você não põe roupa, porque roupa não te protege, né? E também lutando contra demônios. Olha aqui, ó. Apesar de... Eu preciso reconhecer, embora eu ache isso uma bobajada, né, não desmereço quem gosta, não é isso. Eu respeito, lógico. É minha opinião apenas. Mas, apesar de não gostar muito, eu reconheço a beleza desse material, né? Olha aqui, desenhos lindos. A própria impressão é de um papel brilhante. Maravilhoso. É que eu mesma não gosto desse tipo de coisa. É só a minha humilde, humilde, humilde opinião. Tá bom? Porque o mundo é muito variado, enfim, cada um tem a sua própria opinião. Eu respeito tudo e eu acho que tudo tem que existir. Agora vamos... Deixa eu até pegar aqui. Ao grande destaque dessa caixona da Amazon, que eu me atrapalhei toda pra mostrar pra vocês. A Amazon, adorei que vocês mandaram, mas olha, dificultou a minha vida mostrar uma caixa tão grande aqui. Vamos ao grande destaque. Olha só o que veio aqui dentro desta caixinha. Vou começar mostrando isso aqui, ó. Vocês identificam o que é isso? Essa coisinha aqui com detalhes florais? O princípio não diz nada. Isso aqui é uma capinha de aparelho Kindle, que eu recebi também. Veio junto da caixona um aparelho Kindle Paperwhite, que é o mesmo que eu tenho, que é aquele modelo mais especial, que tem luzinha e que eu não ganhei de graça da Amazon, tá? Eu acho que vocês deviam ter me mandado isso anos atrás pra eu poder ter economizado com o aparelho que eu comprei. Mas tudo bem, porque isso é óbvio que vai ser sorteado pra vocês. Eu só não decidi ainda quando que vai ser, se eu espero a gente chegar em 200 mil inscritos, né? Se eu faço antes. Eu vou pensar. Mas de qualquer maneira, isso aqui já tem destino certo. Vai ser tanto o aparelhinho quanto a capinha especial vão ser presentes pra vocês, que eu vou sortear. Muito obrigada pela paciência de assistir esse vídeo, de ver toda a minha atrapalhação aqui pra mostrar tudo isso. E aproveite as ofertas da Amazon, aproveite o frete grátis, que não é sempre que eles fazem, eles estão fazendo com cada vez menos frequência. Tá tudo aqui embaixo, códigos, links, tá tudo aqui embaixo pra vocês aproveitarem. Beijão pra todo mundo e até mais.